Quarto reforço da era Medina no Internacional chega em Porto Alegre na noite desta segunda-feira. David, do Fortaleza, vem para o Internacional com contrato a princípio de quatro anos. E eu tenho visto muitas opiniões divergentes nas redes sociais em relação a esta contratação. Alguns acham que é um bom jogador e um bom acréscimo e outros acham que não, como na maioria das contratações. Então eu vim aqui hoje trazer mais informações para vocês em relação ao David e o que eu acho do jogador e da contratação. Opinião sincera, como eu sempre tenho aqui com vocês. Mas antes eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda e muito no crescimento junto com o algoritmo do YouTube. Não esquece também de clicar no sininho, todo vídeo ou live nova tu é notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando do David. O David, 26 anos de idade, joga mais na ponta esquerda, é o grande destaque do Fortaleza nas últimas duas temporadas. Eu tenho assistido, desde que começaram essas especulações, essas negociações pelo David, tenho assistido muito canais identificados do Fortaleza, algumas lives, e lá é unânime. David é tratado como uma grande perda neste momento para o Fortaleza. É apontado como o grande destaque da equipe nas duas últimas campanhas do Fortaleza, 2020 e 2021. Principalmente na de 2021, que sob o comando de Voivoda, acabou se classificando para a Copa Libertadores da América. Lá então é tratado como uma grande perda o David vir para o Internacional. É um jogador muito querido pela torcida e que melhorou muito no Fortaleza. O David já havia sido oferecido ao Internacional há alguns anos atrás, mas com o Patrick vivia a grande fase, isso em 2019. O Inter acabou não avançando, não querendo jogador. É um jogador que teve uma fase ruim no Cruzeiro, assim como o Cruzeiro em si, tanto que o Cruzeiro hoje está onde está. Mas tinha uma grave falha, pelo menos ao meu ver, na finalização. É um jogador rápido, é um jogador que gosta de um contra um, do mano a mano, gosta de ir para cima dos adversários, mas finalizava mal. Porém, nas últimas duas temporadas no Fortaleza, o David melhorou e muito isso e acabou marcando 26 gols. Eu sei que tu deve estar pensando, pô, só 26 gols? Isso ainda é número de atacante. Lembrando, ele não é centroavante, ele não é jogador de área, ele é ponta. Ele vem para jogar onde Patrick jogava no Internacional. Ao meu ver, bom jogador. Tanto é que a torcida do Fortaleza está muito triste com a sua saída. É um jogador que tende a agregar muito ao esquema do Medina. O Medina usa muito pontas, então o Inter vai atrás deste ponta para jogar pela esquerda. Mas segue negociando com ponta também para jogar pela direita, um volante e um lateral direito. Estes são os focos do Internacional neste momento. Então, dito isto, agrega e muito. É bom jogador? É. Mas tenho um porém nisto tudo. Valor. Já falei com vocês várias vezes por aqui o quanto o Inter está endividado, o quanto o Inter tem dificuldades financeiras. E todos nós sabemos disso há um bom tempo. Eu vou sempre bater nesta tecla por aqui. E não me cai muito bem, não me parece muito bom tu pagar em torno de 11 milhões de reais por somente 35% de um jogador de 26 anos de idade. Eu sei que a posição de ponta é uma posição onde os valores realmente são mais altos, é um atacante de velocidade, eu sei disso. Mas 11 milhões de reais, na casa dos 11 milhões, por 35%, é como se tu avaliasse o atleta na casa dos 30 milhões de reais. E aí eu te pergunto, apesar de ser bom jogador, apesar de ter ido muito bem no Fortaleza, será que vale realmente tudo isso? Repito, é bom jogador, não tenho dúvida. Vai agregar, não tenho dúvida. É um tipo de jogador que o Medina precisa, também não tenho dúvida. Mas o valor me assusta, na casa dos 11 milhões de reais, por somente 35% do atleta. Bom, em termos de comparação, o Internacional pagou 10 milhões de reais por Yuri Alberto. Mas enfim, vamos aguardar, espero que dê certo, é uma contratação que me agrada, mas tenho este porém, este ponto negativo, ao meu ver, que é o valor. E também este possível contrato de 4 anos com o atleta. Para mim, o contrato de 4 anos só serve para uma coisa. Se a diretoria tem total convicção de que ele irá bem e que o Internacional poderá vendê-lo por mais do que está pagando futuramente. Aí me faz sentido os 4 anos, para não correr o risco de perder o jogador, o jogador se destacar aqui e acabar perdendo o jogador de graça. Mas se não for por isso, 4 anos, eu sempre acho um contrato exagerado com qualquer atleta. A não ser que seja um guri que venha por um contrato baixo, por valores baixos, na casa dos 20 anos. A gente até entende que pode ser uma joia. Mas 4 anos com um atleta de 26 anos de idade não me parece o ideal. A não ser, repito, que o Inter tenha total confiança de que ele fará boas temporadas e poderá ser negociado por mais do que o Inter está pagando. E mais uma coisinha antes de encerrar o vídeo. Eu já falei muito sobre o D'Alessandro por aqui, este retorno polêmico do D'Alessandro. Muita gente não queria, achava que bastava um jogo de despedida. Outros, e neste grupo eu me incluo, queriam este retorno do D'Alessandro por 4 meses. Acho que é uma despedida justa. Mas fato é, o D'Alessandro está de volta ao Internacional. Inclusive, postei aqui um trecho da entrevista onde ele dá um recado, segundo ele, para a minoria que não queria de volta. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo para vocês assistirem. Mas o que eu quero falar sobre o D'Alessandro é outra coisa. O D'Alessandro já tem feito diferença na parte anímica dos treinos do Internacional. Há relatos de que o D'Alessandro tem ajudado muitos jovens neste retorno ao Inter. Tem tentado incentivar os jovens, tem tentado conversar com os jogadores mais jovens para tentar passar a sua experiência, tentar passar a sua vivência e cobrar, inclusive, por treinos melhores. Cobrar para que os jovens mostrem para o que estão aqui. E um dos jogadores que o D'Alessandro está mais próximo agora neste retorno ao Inter é de Palácios. Palácios que vive altos e baixos no Internacional desde que chegou. E agora o D'Alessandro encostou nele nos treinos e tem incentivado muito o Palácios. Lembrando, o Palácios também meio campista. Teoricamente, é o reserva imediato do Tyson. O Palácios que já foi utilizado como ponta no Internacional não deu certo, não foi bem. Mas, ao meu ver, quando entrou em sua posição no meio, acabou correspondendo. E o D'Alessandro tem ajudado e muito Palácios nesses treinos. Tem cobrado e muito Palácios nesses treinos. Então, espero que dê certo. O D'Alessandro, a gente sabe que tem cancha. O D'Alessandro, a gente sabe que tem história, tem técnica. Tem tudo o que precisa para ajudar os jovens a despontar. Pra ti que acompanha o vídeo até aqui, fica desde já o meu muito obrigado. Te convido, caso não seja membro aqui do canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, tu ajuda o canal a crescer ainda mais. E me diz aqui embaixo, o que tu acha desta contratação do David? Quais outros jogadores tu acha que o Internacional deveria ir atrás nesta janela de negociações? Vamos trocar essa ideia por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.